MÚSICA 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 A gente pode apertar os alpineiros no mapa. Ótimo, boa ideia. A gente pode usar os alpineiros para marcar os lugares no mapa. Vamos fazer isso juntos? Olha só como a atividade está servindo também para os alunos trabalharem com o mapa. Marcando os pontos de origem das pessoas que eles entrevistaram, eles acabam aprendendo quais são os estados que formam o Brasil. Agora veja o que os alunos estão fazendo. Eles estão traçando os caminhos das migrações, ligando com barbantes os pontos do país de onde vieram as pessoas que estudam e trabalham na escola. Eles colocaram todas as cidades... A professora Mônica explica aos alunos que neste mapa só se pode representar a origem das pessoas que vieram de outras cidades do Brasil. E que para representar os deslocamentos das pessoas que vieram de outros países, será necessário usar um mapa que tenha todos os países. O mapa MUND. Veja como a professora está fazendo. Perguntando para os alunos e aproveitando as respostas deles, ela primeiro localiza no mapa MUND a América do Sul. Dentro da América do Sul, ela marca os contornos do Brasil. E dentro do Brasil, os contornos do estado onde está a escola. Finalmente, a professora marca com um alfinete a posição aproximada do município dentro do estado. No final da atividade, os alunos traçam o caminho das origens das pessoas da escola, cujos pais ou avós vieram de outros países. Muito bacana essa atividade, hein? E a professora Mônica foi ainda mais longe. Ela aproveitou os mapas e criou uma outra atividade para ensinar conteúdos de matemática. Vamos ver por outro ângulo. Nesta atividade, os alunos trabalham individualmente. A professora preparou o mapa do estado quadriculado e uma folha também quadriculada, na qual os alunos fazem uma ampliação do mapa. Você está vendo como é simples esse processo de ampliação? Ele tem tudo a ver com a atividade do programa passado, lembra? Aí está. A professora Tereza ensinou para os alunos o conceito de escala e explicou como a escala é importante nos mapas. Veja agora como a escala está relacionada com o processo de ampliação do mapa. Faça um quadrado cercando o mapa. Conte quantos quadradinhos couberam nele. Olhe na folha em branco se você tem um quadrado com esse número de quadradinhos. Para fazer a ampliação, é só trabalhar quadradinho por quadradinho, tentando ser fiel às posições do desenho e às curvas que existem nos quadrinhos do mapa. Quando a gente termina o desenho, a gente percebe que o mapa ampliado é bem parecido com o mapa original. Muito bem. Agora, para não esquecer de nenhum detalhe, você acompanha o passo a passo da atividade das migrações. Daqui a pouco a gente volta. A atividade começa com a professora perguntando para os alunos onde eles nasceram e de que parte do país vieram os seus pais e seus avós. A segunda etapa é a preparação das perguntas que serão usadas na entrevista. Nesta etapa, os alunos entrevistam colegas de outras salas, professores, a diretora e os funcionários da escola. Depois, a professora conversa com os alunos sobre o que eles descobriram nas entrevistas. Na quinta etapa da atividade, o caminho das migrações é representado no mapa do Brasil por alfinetes ligados por barbantes. Finalmente, o mesmo tipo de representação acontece no mapa mundo, para mostrar as origens em outros países. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais ricos. Ele acabou de declamar um poema do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Eu gosto desse poema porque ele me faz pensar sobre a importância de se errar. O erro faz parte da vida e do aprendizado. Mas eu sei que em sala de aula, você precisa corrigir os erros dos alunos. Mas existem maneiras e maneiras de se corrigir. Por isso, vale a pena a gente ver como a professora Mônica resolveu o problema do erro na atividade que começa a seguir. Conhecemos a origem de algumas pessoas, nós já não caímos juntos. Na primeira etapa da atividade, a professora Mônica pede aos alunos que escrevam o texto. Esse texto tem a ver com as atividades que nós vimos na primeira parte do programa. Lembra que os alunos entrevistaram os colegas, professores e funcionários da escola? Nessas entrevistas, eles pesquisaram as origens dessas pessoas. Foi sobre isso que eles escreveram. E agora, a professora recolhe os textos para ler depois. Por que objetivo a professora estará lendo esses textos? Repare que ela está fazendo anotações. Vamos ver mais de perto o que ela está escrevendo? A A, a professora Mônica, está interessada nos erros de ortografia. Sempre que ela encontra uma palavra escrita de maneira errada nos textos dos alunos, ela anota a palavra numa folha à parte, que escreve a palavra da maneira correta. Você reparou bem nas imagens que a gente acabou de ver? Acho que vale a pena a gente dar uma outra olhada com bastante atenção. Veja só o detalhe, a professora não marca o erro no texto do aluno. Por que será? Isso me lembra uma história da escola dos velhos tempos. Na sala de aula, o Joãozinho disse, não cabeu. A professora ficou brava e disse, Joãozinho, eu já falei que não é cabeu, é coube. Agora você vai escrever 100 vezes uma folha de papel, não coube, não coube. O Joãozinho cumpriu o castigo com a maior boa vontade. Pegou a folha de papel e começou a escrever, não coube, não coube, não coube. E quando ele foi chegando no fim da folha, percebeu que ainda faltava muito para completar as 100 vezes que a professora tinha mandado. Então, o Joãozinho não teve dúvida e se desculpou. Professora, não escrevi mais porque não cabeu na folha. Pois é. Não é marcando o erro com a caneta vermelha, nem fazendo o aluno copiar certo, que a gente resolve a questão de ortografia. Por isso, a professora Mônica está atacando esse problema por outro lado. Veja só, a professora Mônica está fazendo cartazes com as palavras que os alunos escreveram de maneira errada. Nos cartazes, as palavras estão escritas corretamente. Na etapa final da atividade, a professora cola os cartazes pela sala com a ajuda dos alunos. Cada aluno recebe de volta o texto que escreveu. Veja que os alunos têm a oportunidade de discutir, de conversar sobre os erros que encontram. Podem, inclusive, não concordar. E para resolver o impasse, eles mesmos vão procurar as palavras nos cartazes afixados pela sala de aula, que conferem se a palavra que gerou a dúvida está correta no texto ou não. Bem, eu estentei de colocar uma dúvida. Quando descobrem a maneira correta de escrever, os próprios alunos corrigem o erro nos textos deles. Isso que a gente acabou de ver está relacionado com o que você estudou nas aulas de psicologia social do Pró-Formação. Na resolução do problema do erro, os alunos mostraram que são um grupo, porque se uniram para resolver o problema. Eles discutiram e acharam juntos a solução do erro. Fique ligado agora no passo a passo da atividade. Peça aos seus alunos que escrevam um texto sobre as origens das pessoas que estudam e trabalham na escola. Depois, leia os textos, fazendo uma lista das palavras que os alunos não escreveram corretamente e não marquem os erros nos textos dos alunos. Em seguida, faça cartazes com as palavras da sua lista. Escreva as palavras corretamente nos cartazes. Finalmente, devolva os textos para os alunos e deixe que eles encontrem e corrijam em grupo as palavras que eles não escreveram corretamente. Nas atividades de hoje, você viu como a professora Mônica envolveu os alunos na realidade da escola. Os alunos tiveram que entrevistar colegas, professores e todas as outras pessoas que trabalham na escola para saber as origens delas. Origem tem a ver com identidade. E essa palavra dá o que pensar, não dá? Agora é com você, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto